E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando irado com mais um vídeo aí do Darkseid 2. Tô chegando aqui em Lost Temple. Esse vídeo aqui, diferente dos outros aí, ele tem bastante combate. Eu até fiz umas edição pra não ficar tanto naqueles puzzles lá. Então o vídeo acaba ficando monótono. Tem alguns puzzles que eu vou mostrar, que até é bom, né? Ajuda. Ó, tem um golem aqui, deixa eu ligar ele. Se tem um golem aqui é porque tem algum... algum Swift no chão pra me acionar. Bom, essa é a primeira vez que eu pego um golem aqui, que tem essas pedras, esses cristais no meio do caminho. Então, é... ele não dá nenhum golpe por enquanto, ele só solta esse... esse negócio aqui. Deixa eu dar uma... desculpa aí minha ignorância, eu tô... tô chegando a primeira vez aqui, eu tô... tô testando ver como é que é. Ó, aqui tem um shift no chão, ó, tá vendo? Ele vem... abre essa porta aí. Aí eu tenho que passar com o golem... por aqueles cristais. Vocês vão ver, é bem simples, cara. É, não tem mais... deixa eu... tô olhando pra ver se tem alguma coisa diferente... não tem nada, não. Ó, tá vendo? A gente usa a... arma dele aqui... e a gente... destrói esses cristais. E aí passa com ele. Tchuk! Bom, não tem nada aqui pra bater com esse negócio? Bom, vamos lá. Que loadin. Toda vez chega numa sala nova assim, já tem que ficar olhando onde eu tenho que ir. Que isso, vai ter algum boss aqui? Com certeza. Só as máscaras aí. Não é boss não, isso aqui é um... Um sub-boss. Esse aqui tem que atacar mais de... longa distância, tá vendo? Usa a arma nele. Ah, terminei uma quest aqui, ó. Da xamã. Opa! É isso aí, ó. Então vamos lá. Aqui... Ó, tem que passar pela parede ali, tá vendo? A gente tem que pegar aquele golem ali... e passar ele pro outro lado da ponte aqui. Quando eles estão em canto, assim... Quero jogar eles. Essa arma secundária aqui, esse martelão, é bom contra esses constructions. Outro golem. Ó, ali é um caminho, ó. Aqui a gente anda, ó. Passa por ali. Aqui tem uma ponte, abaixada. Use... Work Construction Extendable... Ah, tá. Acertar. Ele só pode ser ali onde tá aqueles cristais verdes ali, ó. Agora ele dá golpe, né? Agora você bate, né? Naquela hora ela não fazia isso. Aí liberou uma chave aqui. Deixa eu colocar ele aqui, na posição. Porque eu acho que aquela chave ali vai abrir o... Não, o ideal é fazer isso mesmo. Você deixa ele naquela posição que eu deixei ali, tá vendo? Bem de frente pra ponte. Ligar aqui. Aí, show de bola. E aí, vai acontecer mais um evento? Agora, moleza, né? É só pegar ele. Ixi. 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 É uma porrada, cara. Ah, você acha que eu vou lutar com ele? Eu vou usar o Golem aqui, ó. Pra meter o cacete nele. Vai, sobe aí. Tá vendo? Esse bicho eu acho que não tem HP, não tem nada. Ele tá vindo mais, ó. E eu ia fazer isso mesmo. É usar o Golem pra lutar com eles, né? Ele dá uma sequência boa. Tem mais um aqui. Acabou? É isso aí, vamos lá. No caminho tem uns cristais aqui, a gente vai arrebentando pra chegar. Agora, mais fácil na porrada, assim, do que ficar atirando aquele negócio lá, né? Aqui tem um baú, ó. É um baú importante ainda. Ah, é uma bota. Tá rolando aí um boss. Agora não quer vir, né? Só agora que eu tô com esse bichão grande aqui. Bom, agora que eu peguei ele, dá pra quebrar ali os cristais, ó. Ali embaixo, dá pra... tem coisa pra pegar ali embaixo. Não, meu filho, sai daí. Desmonta. Ali, ó. Isso aí é de uma quest, ó. Dá pra descer aí embaixo aí também. Depois eu desço. Agora não. Deve ter alguma coisa lá. Baú, sei lá. Vamos passar pra frente, vamos. Rápido, rápido. Tá bom. Já deu pra ver que tem a tirar ali, né? Aqui tem um puzzle, viu? Já deu pra perceber que... Aliás, o que mais tem nesse jogo, nessas danjas, é isso. Olha lá. Agora ele abre um e fecha o outro lá atrás. Tem que descobrir como é que eu vou ter que fazer aqui. Ah, acho que eu já sei. Tem que usar a bomba ali. E aí depois volta por cima. Acho que é isso mesmo. Vou tentar. Deixa eu só matar os caras aqui. Tem mais um aqui. Morre, mala. Ó o seguinte, ó. Você pega essa bomba aqui. Joga lá. E mete um tiro. Aí ele sai. Ele fecha o primeiro e abre de novo o outro. O que é que isso aqui é uma chave? Com certeza. Skeletor Key. Skeletor Key. Agora a gente volta por cima ali, ó. É, cara, tem bastante boss aqui nesse lugar, hein? Isso aqui deve ser um sub-boss. Na dúvida, eu não sei o que essas máscaras fazem. Eu mato primeiro. Não tem defesa, né? Não tem defesa, né? Só estiva. Quando eu faço esse negócio de atirar com o cara lá em cima, lembra bastante o Devil May Cry. O bom de chamar o Ghostly ali, o Companion, né? É que eles distraem o cara enquanto eu faço outra coisa. Não tem defesa, né? Tá bom. É, cara, tem um problema. Eu acho que ele não vai se morrer. Eu não sei. É, cara, tem um problema. É, cara, tem um problema. Eu estava me pegando muito bem. O que é que eu tenho que ser? É, cara, tem um problema. Ainda bem que eu coloquei loot automático Imagina ele ficar toda hora dando Dando loot nesses itens É isso que saco Aê Mais dois Cara, eu até esqueço que eu tenho esse martelão aqui O martelão é o seguinte Tá vendo essa sequência que eu dei agora? Você tem que dar um golpe Um golpe da outra arma primeiro E aí você entra com ele Aí o golpe vem mais rápido Viu? Olha lá, ele entra girando Ó, viu? Acabou? Acabou caramba Ih, esse cara chato aí Nossa, veio um de cada um agora Esse grandão, velho Tem que tomar um cuidado com ele Ó, safado Ele dá um golpe, cara Me regaça Pronto Se não tiver ninguém pra me atrapalhar Ele é facinho de me enfrentar Você vai bater nele aqui Na hora que ele ameaça e dá um golpe Você pula pra trás Só pula pra trás E aí vai pra cima de novo Deixa ele bater E aí você pula pra trás Só pra trás, ó Tá vendo? Vai pra cima de novo Aí, ó Ainda upei ainda Caramba, ele tem mais aí Cacete, vem dois agora Sai daí Os ghosts, ele não dura nada, velho O HP deles é muito baixo Cara, quando tem dois assim É complicado fazer aquele esquema lá Vou ter que apelar, né? Vou ter que usar a transformação da morte aqui Nossa Bem melhor, né? Opa, tem um item azul aqui Aquilo lá é o golem Ixi, de novo, cara? Aqui é bem mais complicado, né? Porque você não tem como ele fugir, né? Você fica trombando com as coisas Essa esquiva aqui, às vezes, é meio traiçoeira, meu Aperta o botão errado Vai daí, vai daí Tá vendo? É muita coisa pro caminho, ó Atrapalha Sai daí, rapaz Pula pro lado certo Esse martelo é bom, cara Sem entrar com essa sequência, né? Batendo com o golpe Do quadrado E depois vem com o Triângulo na sequência Depois que ele dá o golpe Ele fica um tempo sem bater, ó Se eu conseguir fazer isso que eu tô fazendo agora Tá vendo? Eu separei eles, ó Eles dois juntos é inferno Enquanto tem os dois aqui Fica difícil mesmo A hora que eu acabar com um O negócio é ficar Um deles no alvo E ficar batendo só em um Não ficar revezando os golpes, não Elimina um e depois vai pro outro Acho que tá morrendo já Não dá pra ficar lutando com eles no mesmo tempo Preciso me pegar, né, velho? Acaba com o CHP aqui Que eu tô aqui Sai da frente Aí, só? E eu tô sem Eu tô sem Cura ainda Bom, tudo já foi Agora Agora é moleza É aquele esquema lá Ué, apareceu uns bostinhos agora Ai, meu Deus Cacetada Opa Opa Agora sim, meu filho Agora é tua vez Meu tempo Isso, extrai ele Pronto Estamos chegando aqui Eu acho que deve ser a parte final Já do É porque pelo que eu vi no mapa Não tem mais pra onde ir Tá na cara que deve ter algum boss Aqui, deve ser o boss final do É isso mesmo Você já percebe pelo Pela arquitetura e pelo lugar Que é como se fosse uma arena, né Construcção É como se Hulk fosse algum sinônimo de cara forte Como se eles usassem a palavra Hércules Já deu pra imaginar, né Que é porque é mais forte mesmo Bom, eu preciso descobrir como que eu tenho que fazer pra pegar ele Provavelmente, ó Tá vendo, eu tô atirando e não tô fazendo nada Deve ter alguma manha também Todo boss, você viu que tem uma manha Ó, tem essas bombinhas aqui, ó Eu vou fazer um teste, ó Se eu conseguir pegar, né Ó lá, explodiu Ah, é isso aí, ó Já vou usar com tudo, já Nossa, já foi metade da HP, né Então isso tem que fazer Ele vomita uma Tipo uma esfera no chão Essa esfera é o ponto fraco dele Mas ele só faz isso quando você explode a bomba na cara dele Se essa porra dessa bomba não estourou na minha cara, né Ai, vai, 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 vai Ó lá, o foda é assim, ó Toda vez que ele faz isso Aparece um Uns bostinhos pra atrapalhar, tá vendo Bate, bate Sai, sai de perto, sai de perto Ele dá um golpe em área ali, ó Olha só Vamos esperar ele derrubar Aqui Aqui, pega, pega O botão de pick, não sei o que, lá não aparece Vai, 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 vai Sai da minha frente Eu uso os Goatling ali pra me dar uma cobertura, né Ai, esse bicho chato aqui Agora eles ficam atrás E eles ficam lutando ali com ele Ah, cara Toda vez ele me pega com essa wave dele Isso Legal Explodindo a minha cara Cara, que azar, hein Aqui, tem um aqui Maravilha Deixa eu matar esses caras Tá muito chato Pega, meu Pega Explodiu no ar, cara Ele tem esse problema ainda, né Vamos, cara Para de enxergar a mistura Isso Aí, ali Ah, saco Aqui é Tem que ter paciência, hein Na fuça dele Vai, vai, vai Vai pra cima Ainda tem essa Ainda Esse carinha chato Pra atrapalhar Tá quase morrendo Quase morrendo Eu tenho mais um pote ainda Mas não fica na linha de ataque dele, não Que ele dá umas porradas fodidas no chão Ah, ele se explodiu sozinho lá, ó Vai, 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 vai Não tem corrida, né Cara, mas se tivesse batido mais nele ali Tinha Deixa eu usar meu pote aqui Agora não tem mais nenhum Cara, não dá nem tempo das bombas caírem no chão Ele já destrói Puta, falta só mais um tequinho, cara Agora eu começo a ficar afobado Ah, que isso Ele me derrubou Com a wave dele Cara, que azar Quando eu tô de um lado As bombas caem do outro Ah, puta Que pariu Cara, o O mob Olha lá, tô quase morrendo O mob é fácil, cara Mas é só chato quase disso Agora sim Agora eu pulei a wave dele Pronto, meu Deus Pau, fodido Aí tem que destruir esse negócio Um cristal Boa É isso aí Beleza The Lost Temple Completed É, tem uma passagem ali na frente Ali, ó Como eu posso ver Como nós podemos ver, né Vamos ver o que tem de bom lá Porque depois de todo esse sofrimento Deve ter alguma recompensa, né E tem mesmo Olha os baús lá no mapa Ah, tem quatro baús, cara Um peitoral Outro peitoral Um só tá bom Não adianta ele me dar Dez peitoral vagabundo Me dá um bom, né Opa, uma foice nova Depois tem que ver se é boa E aqui mais outra foice Tem um baú do outro lado aqui Com essa passagem aqui Vamos acionar Cacetada É um golem gigante Meu stone aches Você pode achar, Warden Mas você não está corrupção Não ainda Corrupção Então, não era um sonho O que eu sou? Os Mães precisam de mim O que eu sou? Os Mães dizem que você pode chegar e chegar à Terra E que um guardião está no meio O que eu sou? Os Mães sim Os Mães precisem Onde eu fui cast Mas foi perdido Mas estava perdido E agora Você precisará meu papel Corrupção se esclado E você descanso Stone is heavy. It is easier to rest. In my dreams, I can move again. In my dreams, I am flesh. This place, what was it? I cannot tell you. It's on the tip of my tongue, but my tongue seems to be elsewhere. Will you help me, old one? Yes. Shall we? Hold on, little one. In my slumber, I have felt the Guardian reaching to my dreams. He is the strongest of us all, but in his heart, there is a hunger. The Guardian was built to destroy. He has much in common with corruption. You must speak with Aedard and make your peace before we cross over. There may be no crossing back. It's all right, guys. I hope you enjoyed the video. Thank you for having me at the end. I hope that the video, in some way, has helped you if you got caught in some puzzle. It's all right. See you next time. Fui! Fui!